Informações pra gente sobre essa revogação e conta, eles já foram liberados, devem retornar pra Cascavel, Bia? Ainda não foram liberados, Lucas. Essa revogação saiu às duas horas da tarde, de acordo com o advogado, ele já entrou em contato com o presídio, eles já estão cientes dessa revogação, mas ainda estão aguardando um documento formal, então, pra fazer a liberação da Emily e do companheiro que estão presos desde o dia 30 de janeiro. Sobre isso, o advogado também conversou com a gente pra explicar, então, que eles vão sair do presídio sem a tornozela eletrônica. Vamos conferir. Hoje, às 14 horas, saiu a revogação da prisão preventiva, na sequência, às 16 horas, foi emitido os alvará de solturas e informado ao Banco Nacional de preso, de mandato de prisão. Então, hoje, até umas 19 horas, ambos estarão soltos. O que vai acontecer aí durante esse processo, né, quando eles voltarem pra Cascavel? O processo continua. Pelo que eles podem ser, responder aí nessa situação? Ainda não existe uma denúncia com relação a essa situação. Eles vão, a princípio, responder por cárcere privado, rapto de menor e talvez sequestro. Mas, durante todo o processo, a intenção nossa é pedir uma desclassificação desse processo. Eles, estando aqui semana que vem, a partir de segunda ou terça-feira, já devem estar em Cascavel e pretendem responder todo o processo e a tudo que for chamado pela justiça. Como, então, o advogado disse, somente na semana que vem eles retornam a Cascavel. Vão ter interesse, né, de responder por todo esse processo, né, um processo demorado, que inclui aí duas varas. E, além de responder por esse processo, a Emily também quer entrar com um processo pra tentar reaver a guarda da menina Ágata, que é o desejo dela. E, sobre isso, o advogado também explicou pra gente como vai acontecer. Vamos acompanhar. Ela pode, mesmo respondendo pelo processo de sequestro, cárcere privado, rapto, ela vai continuar com o processo dela pedindo a guarda, recuperar a guarda dela, uma vez que ela nunca deixou a criança desamparada. Sempre estiveram junto, mas devido a uma situação ou outra, acabaram se distanciando devido ao processo junto à vara da infância e juventude. Esse caso a gente acompanha aí desde o dia 11 de janeiro, quando a menina Ágata foi raptada aqui em Cascavel, ela foi encontrada em Minas Gerais, já retornou. A Emily e o companheiro também devem retornar a Cascavel, participar, então, de todo esse processo. De acordo com o advogado, isso só aconteceu, então, no momento de desespero. Ela tenta reaver a guarda da menina e, é claro, né, Lucas, a gente vai acompanhar toda essa situação, né? A gente já vem acompanhando há quase 30 dias, desde o rapto dessa menina, né? A angústia do pessoal aqui em Cascavel também, pela procura dessa menina. E a gente continua acompanhando aqui agora, cabe à justiça decidir o que será feito. Lucas? Sem dúvida, Bia. Uma história que gerou muita comoção aqui em Cascavel, muitas pessoas se mobilizaram, né? A procura da menina Ágata foi encontrada lá em Minas Gerais, já retornou aqui em Cascavel, está numa nova família acolhedora. E agora, essa revogação aí da prisão, tanto da mãe biológica quanto do namorado, a gente segue acompanhando de perto essa história, Bia. Muito obrigado pelas informações. Tá aí a gente falando desse caso da menina Ágata, que continua repercutindo aqui em Cascavel, na nossa região, e envolvendo até o estado aí de Minas Gerais, onde está.